Eu tô muito maneiro, hein, cara? Mas eu tenho que falar pra contribuir sobre isso aí. Eu tava lendo um artigo esses dias, cheguei na... É maconha que vocês tão falando? Ah, é. É da cannabis. Eu tava lendo um artigo esses dias, até um artigo produzido pela Universidade de Monte Rei, no México, que eles estavam associando o uso da cannabis recreativa à prática sexual. É claro que a gente não tá falando aqui do cidadão que, sei lá, fuma o dia inteiro e vai transar. Mas que, numa quantidade ali, não excesso... Tolerável. Tolerável, muito obrigado. Você tem algumas vantagens. Você sente melhor o toque. A sensibilidade aumenta. A sensibilidade aumenta. Isso é fato ou fake? Fato. Fala um pouco sobre isso, se você puder. É assim, a gente não tem... Infelizmente, a gente não tem estudo específico, científico, mostrando resultados, assim, dentro da instituição. Principalmente pelo fato de cannabis ser proibido. Mas, em relatos, o que a gente vê é que melhora a qualidade da relação sexual. Seja melhorando essa parte de tato, de aconchego... O cheiro, o gosto. O gosto, o cheiro. Assim como também mais sensação de tempo durante a relação sexual. O que, habitualmente, traz um resultado melhor. Teve um amigo meu que comentou isso aí. Que parece que você se perde no tempo. Você entendeu? Você tá cheio de amigo, né? Eu tenho, eu sou um cara... Você tá cheio de amigo. Mano, eu sou um cara muito bem relacionado. Você sabe... Sabe? Pode e por... A CIDADE NO BRASIL